Oi gente, Rodrigo, Kiel, Lu, Cacau, nós somos os Reatores e bem-vindos mais uma vez ao canal. Nós vamos agora falar sobre os nossos episódios favoritos da sexta temporada. Nunca é uma tarefa fácil esse negócio, né? Eu sei que vocês também acham difícil fazer isso, embora possam ter ou não algumas unanimidades. Não se esqueça de se inscrever no canal e quem puder fazer parte do nosso Patreon ou do nosso Apoia-se, você vai receber episódios antecipados. E vamos lá então para os nossos cinco episódios favoritos da sexta temporada. Comece aí, Kiel. Bom, o meu quinto episódio é Lighthouse. Lighthouse. Gosto de uma cena específica, mas vai. Acho um episódio legal, principalmente pela cena do Jack, né? Que é uma virada, um ponto de virada ali para o Jack. É. Então é bem interessante ver aquele momento dele ali, o Hurley, a cena do Jacob com o Hurley também é muito boa. Eu acho que é um episódio muito importante para a série e é divertido ver aquele momento ali, né? Tipo, o Jack pensativo ali e tal. Mas eu acho um episódio legal. E tem um bônus, que é nesse episódio que tem o bebê da Claire também, né? O bebê de jacaré da Claire. É. Ai, ai, ai. É nesse episódio também que tem o Jack falando com o filho dele lá e tal. É. O Jacob chorou. Possivelmente estará na lista dela, não sei. Vamos ver. Lu. Ah, meu quinto lugar vai para The Substitute, porque é nesse episódio que o Flock leva o Soyer para a caverna lá, né? Sim. E mostra o rolê dos números lá e eu gostei muito dessa revelação, assim. Então, por essa parte específica, esse episódio está no meu quinto lugar. Eu também. É? É. Exatamente esse episódio, pelo mesmo motivo, essa cena, cara, é muito reveladora, assim, né? Tipo, jogam uma luz em uma coisa que a gente já está há muito tempo, assim, querendo entender mais. E a gente tem pistas e tal, mas ali o negócio... Ah, então toma aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu também gosto da interação entre o Soyer e o Flock. É que o... O Flock está ali recrutando, né, tal. O Soyer está naquela vibe de, cara, a Juliet morreu, então não estou nem aí para nada mais. Pode acontecer o que for. Não estou nem aí se tu é o... Se tu não está vivo, se tu não é o Loki, enfim. Aí o bicho ainda oferece. Então, bora lá, descobri, tal. Então, bora. Sacou? E aí, no meio do caminho, ele aponta a arma para o... Quero te saber o que você é. Aí o Flock ainda fala. Cara, eu sou um prisioneiro, igual vocês aqui e tal. É legal essa interação. Boa, boa. E essa revelação da caverna aí é top demais. Sensacional. Muito legal. Bom, em quinto lugar, eu escolhi o Everybody Loves Hugo, porque eu achei muito lindo o reencontro dele com a Libby. Eu achei muito emocionante quando ela foi lá e reconheceu ele e ficou tentando fazer com que ele também se lembrasse dela, né. Também foi muito emocionante quando ele foi procurá-la lá na casa de repouso e o beijo dos dois fez com que ele se lembrasse de tudo. E é isso. Eu achei muito lindo. Eu gostei bastante desse episódio. Então, esse é o meu quinto lugar. E vamos lá para o seu quarto lugar. Abre. Abre é Eterno. Abre é Eterno. É muito bom, cara. Episódio muito legal, muito divertido. Ver a história do Richard. Que, cara... Assim, ainda tem um tema que é muito legal, né. Que é um rolê mais histórico, assim. Eu particularmente gosto muito. E a história dele é muito boa, né, velho. E é sofrida e é interessante. E tem também todo esse... Mostrando essa interação já do Jacob com o Flock. Que é bem legal, né. Ver que o próprio... Assim, eu gosto muito da sacada desse episódio. Da gente observar que o Jacob realmente deixou bem... Foi nesse momento que eu realmente tive certeza que o Jacob deixou bem matar ele. Porque eu e o Richard tentou, né. E o Jacob, não. Não vai me matar, não. Muito bom. Episódio muito legal, cara. Essa conversa do Jacob com o Richard, especando a parada, com a garrafa de vinho, também é maneiro. É maneiro. E o final, quando ele deixa a garrafa com o Mib. E o Mib quebra e o vinho se espalha. Muito bom. Uma analogia maneira demais disso. Muito bom. É, o meu quarto lugar vai para Everybody Loves Hugo. Pensei nesse episódio. Porque, principalmente pelo reencontro dele com a Lib, né. Que, assim, no Flash Sideways, que foi um negócio que a gente ficou bolado quando o Michael matou ela. Porque a gente ficou, porra, logo quando eles estavam começando ali o relacionamento e tal. Sim. E aí esse reencontro deles meio que se redimiu. E também mostrou o Hugo orquestrando, né, a parada para a galera. Assim que ele beija a Lib, que ele lembra, ele já entra no rolê junto, já. É. Já vai buscar o pessoal. E a gente finalmente vê o piquenique deles, né. Sim, o piquenique. Muito bom. Isso é muito massa. E essa cena do piquenique começa com ele estendendo a parada, o cobertorzinho que ele esqueceu no... Muito bom isso. Na ilha. Muito bom. O meu quarto lugar vai para Happily Ever After. Assim, o meu quarto lugar era outro antigamente. E agora é esse. Depois eu falo qual que eu tirei. Mas esse episódio é onde começa, assim, a gente entender os flash-siders, né, mais ou menos, assim, não exatamente o que que é. A gente só descobre o que que é no último episódio, literalmente. Na última cena, talvez. Mas a gente começa a ter uma ideia de que, pô, tem um personagem que tá entendendo, pelo menos, né, que tá... Sim, é. Isso é legal mesmo. Que tá transmitindo pra gente a sensação de que, cara, calma, que vai rolar, assim, um entendimento dessa parada. E, pô, ninguém melhor que Desmond pra representar isso. Com certeza. Né, que eu... É a primeira luz que a gente consegue ver. E, tipo assim, não sei, na ilha, o Desmond tem uns flashes e tenta avisar o Charlie. E nesses flash-siders, o Charlie já tá meio ligado e tenta avisar o Desmond. Não sei se... É verdade. Eu não sei se esse paralelo é válido ou não, mas eu pensei nisso agora, praticamente. Interessante. É, muito massa. Não tinha pensado nisso. E, pô, quando o Charlie faz assim, né, no vidro do carro, né, e aí ele começa a ter flash, e aí, gente, caraca, é aí, tem alguma coisa mesmo, assim. Ainda bem que teve esse episódio pra mostrar que, cara, não é só brincadeirinha aqui, esses flash-siders, né, não é só faz de conta. Muito bom. O meu quarto lugar escolhido é o episódio 9, AB A Eterno. Eu não sei falar esse nome, mas todo mundo sabe que é o episódio do Richard, né, porque eu gostei demais de saber da história dele, de ver a luta dele, o amor dele pra salvar a vida da esposa, né, e também o tanto que ele foi forte resistindo ali, todo mundo morreu, que tava dentro do barco, né, da Black Rock, todo mundo morreu, e ele resistiu a todas as provas, né, até a prova do Meeb também, que se materializou pela esposa dele, né, e tentou manipular a situação toda. Teve toda a explicação por que que ele sempre estava do mesmo jeito, né, mostrou que ele era um dos prisioneiros da ilha também. E é isso, eu achei a história muito forte, muito legal, gostei, pra mim o episódio 9 está em quarto lugar. Música 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 Seu terceiro, deixa eu falar, Across the Sea. Top. Cara, eu pedi pra não ter uma origem. Foi muito engraçado quando você falou isso. E me arrependi com alegria, sabe, foi muito bom. Que bom que teve. Mas assim, é o que nem eu falei, e eu não lembro onde que eu falei, mas... O Márcio é que não é, não explicaram, tipo, ah não, os dois são, tipo, esse poder veio daqui, entendeu? Tipo, Jacob é, a mãe do Jacob é assim, entendeu? Era esse tipo de explicação que eu não queria. Sim, 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 sim. Explicar o porquê que eles têm essa ligação com a ilha, exatamente o que que é a ilha. Sim. Não explica isso, e isso é ótimo, porque fica um mistério, mas também sem, tipo, mas também fica uma explicação na parte que é legal explicar. Então, achei bem na medida. E, cara, foi um dos episódios mais divertidos, assim, ver o de tudo. Cada cena você quer realmente observar pra pegar algum detalhe que, sei lá, pode revelar muita coisa. E ele revela muita coisa, né, tanto de como a treta começou entre os dois. E eu acho que tem, talvez, um momento que é um dos meus favoritos do Lost, que não é nem exatamente o momento, mas uma questão, que é o que que é, tipo, se a fumaça é, que é o questionamento que a gente levantou. Se a fumaça é o próprio Mib, ou se ela só se, ele só liberou alguma coisa lá que utiliza das lembranças do Mib pra afetar o Jacob. E isso, pô, pra mim, eu, assim, hoje em dia eu mudei minha opinião, né? Eu até falei que eu mudei minha opinião, ó, eu acho que é mais provável que é o Mib mesmo. Mas é legal pensar que não é, entendeu? Tipo, não é divertido. Então, pô, que foda. Até porque tem aquela cena que mostra no... Quando o Ben desce lá no tempo, que tem o desenho da fumaça. É, das antigas. Isso dá margem pra essa teoria. Pois é, cara. É verdade, hein? Boa. Tem argumentos a favor de um, argumentos a favor de outro. É. É, quem defende um jura que é esse, e quem defende o outro jura que é o outro. Isso que é massa, porque, pô, tem muita coisa válida. Pô, que legal. Esse episódio é suco de diversão. É. Assim, dá pra falar assim, se alguém falar assim, pô, bora assistir um episódio qualquer de Lost, esse tá cotado, assim. Boa, pera. Legal. Lu. Ah, meu terceiro lugar vai pra Ab Eterno. Ah. Porque, pelo que a gente falou aqui, e... Também porque a gente vê que o Mib tem aquele... Ele usa daquele recurso de manipular as pessoas usando a memória desde sempre, né? Bom ponto. Desde a da origem dele ali mesmo. E também a gente vê que o Jacob sempre teve aquele jeitinho dele de fazer as coisas acontecerem na ilha. E o que eu achei muito legal que... Acho que foi no The End que o Ben fala pro Hurley que... Que o jeito que o Jacob fazia era o jeito dele e que o Hurley pode fazer diferente. Sim. Quando ele vai assumir o lugar dele. Exatamente. Então, isso eu acho muito foda. Eu acho muito massa isso mesmo. Que, pô, a gente ouve falar de Jacob como assim... Tipo, como tipo um ser... Uma entidade intocável. Desde a terceira temporada, ao final da segunda, começo da terceira, por ali. Então, a gente sempre tem aquela coisa do Jacob na cabeça como um cara... Oh, Jacob e tal. Mas aí quando a gente vê o que rolou realmente, né? E vê que, cara, é um cara, bicho. O Jacob é um cara que teve acesso... Que nasceu ali e teve acesso a uma força muito maior do que ele. E que ele fez as coisas do jeito dele. Ele passou por aquelas experiências com a mãe e com o irmão. Mas que, pô, outras pessoas que vão ter acesso e que vão ser os protetores da ilha vão ter outras experiências. E, pô, o Hurley é o cara ideal também pra isso. Mas isso fica... Pra depois. Muito legal isso. É. Administração diferente. Sim. É, o meu terceiro também é o Ab Eterno. Olha só. E... É... A gente falou de muita coisa já, mas a gente não falou de uma coisa que eu acho muito legal. Que é o Hurley servir de médium ali entre a... Sim. A Isabela e o Richard. Eu acho aquela cena muito bonitinha, cara. É linda demais. Ser o Hurley ali, sabe? Exatamente. Sim. E é legal que ele também fala espanhol, né? Sim, cara. Exatamente. Total, total. Ele fala... Tem uma cena dele falando espanhol lá, né? No começo. E que aí o Jack pode... Você tá falando com o Jacob? Não. Jack, não é. Jacob, isso aqui não tem nada a ver contigo, cara. Pode ficar de boa aí. Não é sobre você. É. E o Jack aceita, né? Diga-se de passagem. E cara, esse episódio também, essa parada da manipulação, você vê que aquela Isabela que aparece no navio quando o bicho tá lá, na pior total, assim, deve ser o Mib, né? Sim. Eu tenho certeza. Eu também, eu também. Porque é... Tem outra explicação. É, assim, pra mexer com a cabeça do bicho lá. Mas é porque essa questão, né, como eu falei naquele episódio, levanta a questão de, pô, então, peraí, o Mib não precisa do corpo da pessoa na ilha pra tomar a forma dela, porque o corpo da Isabela não tá na ilha, né? Tudo que a gente tinha visto até então, dava a entender que o Mib precisa do corpo. E o Mib fala, é... O Jack pergunta, né, no What They Die For, eu acho, no comecinho. Então, a pessoa precisa estar morta para que você tome a forma? Sim. Mas não falou exatamente que precisa do corpo estar lá, né? Se eu estiver enganado, galera, bota aí, mas eu lembro de pensar isso e eu acho que foi isso mesmo que ele falou. É. Mas, assim, quando o corpo tá lá, ele tem muito mais, tipo, facilidade de usar aquele corpo pra manipular, porque ele tem acesso a muito mais coisas que aquela pessoa daquele corpo, tipo Loki, Christian, que tiveram, né? E ele utiliza mesmo, né, das memórias, do jeito da pessoa. Sim, das falas. É, total. Eu não duvido, assim, que realmente ele seja a entidade de fumaça. Isso. Entendi. Aí você tem aquela cena que ele... É, lá no... Acho que no último episódio, no The End, que ele fala, agora eu não lembro, acho que ele fala com o Jack, ele fala com o Jack como, tipo assim, não lembro agora exatamente o que que ele fala, mas é tipo, usando, tentando usar das memórias do Loki. Ele fala pro Jack, é... isso aqui te lembra alguma coisa, Jack? É, exatamente. Eu e você, né, olhando pra baixo aqui, o Desmond de lá embaixo. Ele fala como se ele estivesse simulando um Loki, né? É, aí o Jack não... o que que você tá falando, velho? Tu não é de um Loki. Exatamente. Ele faz isso também com o Richard, né? É com o... É com o Richard? Naquela cena que o próprio Loki volta? É com o Richard. Que ele fala que ele tem que ir lá e cuidar dele mesmo. Ah, quando ele volta não tem... É, quando o Loki real vem, mas ele que levou o Richard pra cuidar do... Aí ele fala, é, tenho que... você tem que arrumar minha perna lá, né? Só que na verdade não é, ele é o Loki verdadeiro. Exatamente. Terceiro lugar que vai para... Que eu achei muito interessante. Quando o Hugo e o Desmond começaram a trabalhar pra fazer o grande encontro, né? De todos eles que estavam na ilha. Quando eles começaram, na verdade, a trabalhar juntos pra fazer a galera se reencontrar. A fazer a galera se relembrar do que tinha acontecido na ilha, né? E também gostei muito do lance do Jack ter sido o escolhido. Que na verdade, eu acho que ele sempre teve essa... Essa áurea do escolhido dentro dele, né? Porque ele sempre cuidou de todo mundo, ele sempre esteve à frente das decisões. Sempre foi o líder. E aí, nada mais justo do que quando precisou mesmo de alguém assumir a liderança, ele aparecer como esse líder e... E continuar à frente de tudo, né? Lutando pelo ideal de todos, pelo bem-estar de todos e pela saída, obviamente, de todos, né? Que todo mundo estava querendo aquilo. Então, eu achei muito interessante, né? O lance também do coração da ilha, né? De ele ter ido lá, ter bebido a água. Então, esse é o meu terceiro lugar. O meu segundo é The Candidate. The Candidate. Cara, esse episódio, eu coloquei ele por causa, assim, se for olhar o episódio como um todo, tem episódios que eu gosto mais. Mas tem uma cena nesse episódio que eu acho tão marcante. Eu acho que eu sei qual você vai falar. E não é a morte do Jim e da Sana, né? Não. Eu sei qual é. É uma cena que eu acho muito marcante, muito foda e... Caraca, quando eu penso em Lost, essa tá no meu top 10, assim, de... Talvez no meu top 5, assim, de lembranças de Lost, assim, sabe? Que é a cena do Jack com o Sawyer. Com o Sawyer? Exatamente. A gente fez com o Loki. Ah, mas vai. Qual é? Qual é do Jack e do Sawyer? É a cena se vai tirar ou não. Cara, essa cena é muito boa, cara. Porque, tipo, é toda... Reflete toda a transformação do Jack, sabe? Porque agora ele tá na posição de Loki. É isso. Falando, não, cara, você tem que acreditar. Se você fizer isso, vai dar tudo errado. É exatamente isso que ele quer. É muito bom, cara. Exatamente. Então é um paralelo com... Também uma das coisas que eu mais gosto de Lost, que... Elas são as tretas da primeira e da segunda temporada, né? Aham. De apertar o botão, né? Exato, cara. Eu adoro essa treta, inclusive, porque ele é muito reassistível. Vou começar, provavelmente, essa semana que eu vou estar um pouco mais tranquilo. E essa é uma das coisas que eu mais gosto. E ter esse paralelo, e justamente com agora o Jack do outro lado, é muito massa. Nossa, é muito da hora. É verdade, cara. Tava até lembrando outro dia de um... Aliás, tem um canal chamado Lost Explained. Não sei se eu já falei pra vocês. Ah, não. Que é muito, 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 muito bom. Falando sobre praticamente tudo de Lost. Me ajudou muito aqui nesse canal. E é isso. É Lost Explained. É Lost Explicado. E aí tava vendo lá um vídeo que ele fala sobre aquele lockdown que tem no episódio de lockdown, que fecha as portas, que o bloco machuca a perna lá e tal, de porquê que aquilo aconteceu e tal. E eu lembrei desse episódio, cara, que o One of Us, da segunda temporada, que é muito massa quando o Jack chega lá putaço com o Loki, né, velho? Porque o Saeed tá espancando o Ben lá dentro. Só que eles não sabem que o Ben ainda... Sim, sim. Irmão, abre esse... Tipo, você quer apertar o botão? Olha lá, ó. Tá tocando, então você quer apertar? Então abre esse cofre agora, cara. Sacou? Então, essa cena me remetendo agora, assim, a essa que você falou. Sim. Né? Total desdém, saca? É, total desdém pra parada. É, meu segundo lugar vai pra The End. Quando eu for falar o primeiro eu explico o porquê. Mas, é... The End porque... Né? É, sim. Acho que nem precisa. Dispensa explicações. Mas, assim, uma das cenas que eu mais gosto desse final é a briga do Loki com o Jack lá naquele morro. Nossa, aquela cena é muito boa, é brutal e mostra o tanto que o Flock é... Tipo, não tem compaixão nenhuma com ninguém, né? Tipo, naquela hora, eu não sei se é no mesmo episódio que ele deixa o Ben matar o Widmore. É, o Ben atira no Widmore e o Widmore, enquanto tá explicando, falando alguma coisa no ouvido do Flock lá. É, ele fala, ainda bem que você matou ele depois que ele falou que eu queria saber. Tipo, realmente, véi, não tem nada de humanidade mais nele ali e acho que esse é o episódio que deixa isso mais evidente. E eu acho muito foda. Além de todos os outros acontecimentos do final, né? Sim, sim, sim. Meu segundo é o Across the Sea. Eu lembro que quando eu vi esse episódio, eu pensei, caramba, eu queria isso, eu queria esse episódio, eu precisava desse episódio. Embora seja exatamente o oposto do que muita gente acha do episódio, que, cara, eu não precisava desse episódio. Eu não queria esse episódio. Cara, isso é muito bom, porque, pô, quando uma série faz isso com o público, divide completamente, assim, por gente que ama o episódio, gente que não odeia, mas, vai lá, que não gosta desse episódio, de onde ele tá, ou de como ele explica. Nem sabia disso, cara. É, ele é bem polarizador, assim, cara. Caraca. Nos nossos comentários tem gente que gosta, gente que não gosta, você pode olhar. Mas, pô, ver tudo que é, como foi Jacob e Mib que aconteceu, todo o rolê da motivação, principalmente, do Mib, né? De que, pô, faz sentido, sabe? Toda essa coisa que aconteceu até agora em Lost, todo o rolê da fumaça, tudo faz sentido. Sem contar que teve essa discussão mesmo que a gente teve aí, de que sempre existiu a fumaça, ou se foi criado pelo Jacob, ele jogando o Mib, que é muito interessante. É o episódio que humaniza o Jacob, né? É, total. E eu acho que até o Mib, assim, o Mib só era um moleque que queria sair da ilha, porque a mãe, falsa, matou a mãe verdadeira e falou que não existia mais nada além da ilha. Exato. Sim. Aí tu não ia ficar muito puto. Sem brincadeira. Eu e o Caraca. Caraca. É bem traumático. De repente você descobriu que toda a verdade que te falaram é tudo uma mentira. Caramba, cara. Mas, e também, cara, aquela cena do finalzinho, quando revela que os esqueletos eram... Ah, não, essa cena... Essa cena é demais. Nossa, cara. A mãe do Jacob e o Mib. Essa foi, não sei se vocês chegaram a ver o top 10 de reações, mas foi uma cena que eu quase coloquei, porque a reação de vocês foi muito boa nessa cena. Caramba, cara. E você dá ali também. Muito bom. Cara, essa cena realmente é muito boa mesmo. É. Pô, até me arrependi de não ter mencionado nela, mas ainda bem que você falou. Não, não. Porque essa cena é muito chocante, cara. Porque quando a gente vê aqueles dois corpos ali, né, aqueles dois esqueletos, a gente não faz ideia que poderia ser algo tão importante assim. É, cara. Dois esqueletos ali, beleza, gente que morreu ali e tal. É verdade. Assim, tem um impactozinho e tal, na hora que a gente vê aquilo lá no começão. Quando a gente pensa na magnitude que foi... Nossa. Então, agora eu vou falar do meu segundo lugar, que vai para Across the Sea, que é a história do Jacob e do Meeb. Eu achei muito interessante, super explicativo, tudo o que aconteceu, a chegada deles na ilha, como que foi. É, o lance de que eles não foram criados pela mãe verdadeira, né, então teve toda manipulação na criação dos dois. A chegada totalmente inesperada do Meeb, né, que nenhum nome não recebeu. Ele não estava sendo esperado, não foi desejado, né. Então, assim, é muita coisa esquisita na vida dele. O que explica, mas não justifica a maldade. Apesar de sempre ter demonstrado que era uma pessoa especial, talvez mais especial do que o Jacob, né, porque ele tinha um sexto sentido muito aguçado, ou tanto quanto, e ainda descobriu a mentira da suposta mãe. Enfim, uma confusão danada que aconteceu com ele. E eu achei muito legal todas as explicações entre os irmãos. Mostrou também que os irmãos se amavam muito, eram muito ligados, né, e que a tristeza da situação do Jacob matando o irmão, ele virando aquela fumaça preta, aquele negócio também que eu achei muito bonito, a visão do coração da ilha, né, aquela luz dourada lá dentro da caverna, que eu achei muito legal. Então, assim, eu gostei bastante desse episódio, achei ele um ponto muito chave dessa temporada toda. Foi quase o meu primeiro lugar, mas só não foi por pouco. Bom, meu primeiro, como, né, já estava bem óbvio, é, como diria o Daniel. Desmond, the end. Cara, que episódio foda, velho. É muito massa como eu realmente, assim, ficava aquela dúvida, né, será, cara, que o último episódio é tão ruim, assim, que a galera odeia tanto? Mas, pelo contrário, velho, eu achei esse episódio sensacional, achei muito incrível. Principalmente, eu acho que como eles trabalharam, eu sinto uma despedida mesmo, sabe? Foi. Até dos personagens, e é até interessante como a sensação de terminar Lost parece um pouco diferente de terminar Autosseries, porque parece um... eu sinto um tchau, assim, emocional, sabe? 100%. Pô, é muito legal, cara. É. Você vê, tipo, você se sente na reunião lá, saca? Se encontrando com eles. Sim, na igreja. Na igreja, pra... Sendo abraçado. Sendo abraçado. Porque, pô, chegamos até aqui, todos juntos, sabe? Você acompanhou a jornada deles. É como se a nossa jornada acabasse junto com a deles, tipo, literalmente. Como se a gente já estivesse lá no Flash Sardes. Exatamente. Exatamente. É um... Eu acho que os escritores, assim, premiaram quem realmente assistiu a série com o mínimo de carinho, sabe? Sim. Botaram ali tudo que a gente precisava pra terminar a série, assim, caraca, com... Sei lá, com esperança, com... Cara, eu acho... Sensação de... E eu acho a cena do Jack com o Christian, cara, que cena linda, velho. Sensacionante. Emocionante, cara. Como disse alguém nos comentários, eu não vou saber, eu chorei por dentro, é verdade. Mas, ó, se você olhar a minha cara, eu tô claramente emocionado. Tem uma hora que você faz assim... O último episódio foi o que eu mais me emocionei, sem dúvidas, assim. Não tem como. É muito forte, cara, é muito forte. Além de tudo isso, ainda tem aquela cena, uma pintura finalizar com o Jack lá, do jeito que começou e, cara... Cara, eu acho uma pintura mesmo, assim, quando o ângulo que a câmera tá com o Jack e o Vincent deitado do lado, sabe? Uma coisa esteticamente... É muito bonito. É muito bonito, sabe? Com algumas plantas em volta, assim, e naquele clarão ali. É lindo, cara. É lindo, cara. Alguém acho que também falou nos comentários, e eu concordo, que, tipo, véi, se eu não gostar do último episódio, você não tem coração, cara. É amor, é amor pra caramba, véi. E, assim, nessa cena final, dá pra ver, na expressão que o Jack faz, tudo que ele passou pra estar ali, entendeu? É verdade. Pra chegar naquele ponto ali, isso eu acho muito foda também. É, quando ele vê o avião passando e dá um sorrisinho, assim. Exatamente. Disse tudo ali, naquele sorriso. E é por isso que eu concordo com a metodologia aqui, do reatômetro, especificamente, de não poder votar no início ali nos personagens. Por quê? Cara, agora que eu assisti, se eu volto ali pra fazer um reatômetro na primeira temporada, o Jack ia tá, véi, cara. Agora o Jack é massa. Eu já gostava do Jack, eu falei isso mil vezes durante essa temporada. Na verdade, durante várias temporadas, né? Mas, porra, depois de assistir essa, você fica fãzaço do Jack, cara. É. O Jack, ó... Sempre amei. Orgulhosamente, digo que eu sempre amei. Vai, Lu, tô curioso pra saber o seu primeiro. Então, meu primeiro lugar vai para Across the Sea. Ah, moleque. Ousadia. Por quê? Se fosse um top geral, o The End ficaria acima. Mas como a gente faz o nosso ranking por impacto, né? Eu priorizei muito isso e o que eu amo mais nesse episódio é a forma como os acontecimentos são contados pra gente, sabe? As revelações, eu acho incrível. E o debate que ele desperta também sobre aquela questão do homem chegar lá na ilha, né? E, tipo, destruir as coisas, se aproveitar das coisas. Porque, por mais que a mãe estivesse fazendo as coisas de um jeito bem duvidoso, a mãe falsa lá, ela tava cumprindo o serviço dela. E a gente vê que o Jacob pegou muito do jeito dela de lidar com as coisas, né? Mais ou menos, assim. E... Apesar dela se identificar mais com o Miibe. Exatamente. Ela praticamente admitiu ali que gosta mais. Sim. Ainda tem isso, né? E o Jacob sabia. 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 E aquele negócio de não ter só o lado escuro e o lado bom da força, né? Uhum. De cada um. Todo mundo tem seus tons de cinza e eu acho que esse episódio é muito incrível, assim, nesse sentido. Sim. Muito foda. Uma coisa que eu não falei sobre ele é... Me incomodava, assim, a mãe ter matado aquela aldeia toda. Só depois de eu ver de novo e de novo, assim, que, cara... Meu irmão, ela é o... Ela é a protetora da ilha, ela tem poder, sacou? Uhum. Ela pode ser, tipo, a fumaça. Não sei como ela fez aquilo. E é massa que não mostre, né? Sim. Imagina se mostrasse como ela matou a aldeia. Cara, que trouxe... Cara, essas decisões que eu acho muito massa, assim. Cara, não. Só mostra ali a aldeia destruída já. Exatamente. Não vamos entrar nessa questão, não. Exatamente. Perfeito. Também acho. E já é um ponto a favor pra teoria de que a fumaça sempre esteve ali, né? É. A entidade fumaça. É. Bom. É, o meu primeiro... The Package. Não, também. Eu tenho que falar isso antes de falar aqui. Antes de admitir qual é o meu primeiro lugar. Todo mundo já sabe. The End, beleza. É, a sexta temporada... Cada vez que eu vejo, assim, melhora. Mas ela... Eu acho que ela tem uns episódios que dão um pouquinho de preguiça, assim. O Recon, o The Package, What Kate Does. Tem umas coisas que eu fico pensando. Cara, vai acontecer aquilo, aquilo, aquilo. Tá, beleza. Vai. Só passa logo. Mas, assim, assistir com vocês foi muito legal, porque eu vi que, cara, tem umas cenas que mesmo de episódios, assim, que são divertidas na primeira vez e que têm uma relevância, assim, sabe? Mas eu vou admitir que alguns desses episódios da sexta temporada são bem abaixo de outros, assim. Mas, enfim, o The End, cara, assim, até a gente conversando aqui agora já quase me deu vontade de chorar aqui por causa dessas cenas finais, principalmente do Jack dando aquela última caminhada ali, logo depois que passa o bastão pro Hurley, né, aí ele vai caminhando até ali e quando chegou o Vincent, é pra acabar com o cara. Caraca. É. O Lu tava conseguindo segurar, mas aí chegou o Vincent, cavou tudo. É, não, se tem cachorro na história, não. É, não, cara, ainda do jeito que foi, assim, é... É bonito mesmo. Não deixando o Jack morrer sozinho e representando tanta coisa na série, né, acho foda demais. E realmente tem esse tom de despedida, tem essa coisa de, gente, a gente tá fechando aqui seis anos, sei lá, parece que tão finalizando essa ligação com a gente do jeito que os fãs de Lost merecem, assim, sabe? Cara, e tem algumas cenas, assim, que também são, assim, eu diria, eu ia falar menores, mas não é no sentido de depreciar, assim, mas é porque não é, tipo, o ápice, né, do episódio, mas que são muito boas, né, tipo, aquela cena do Hurley com o Ben, aquela conversa que parece que passaram tantos anos, né? Nossa. Cara, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Muito legal. Muito legal. O Ben, assim, você vê que quando ele acorda, né, ele é um cara diferente do Ben que a gente conhecia, né? Sim, sim, sim. Ele é um cara que, ele melhorou, ele teve a sua jornada e sua mudança e que massa, mano. Ah, putz, essa cena é realmente, assim, memorável. É, essa, as lembranças, é, o Sawyer com a Juliet, cara. Nossa, legal. Eu ia comentar essa também. Pode falar. Que eu achei muito foda, que, assim, quando apareceu no Flash Sideways da Juliet e ela tava tendo diálogo com o Sawyer, foi, acho que foi o único, se eu não me engano, que mostrou que ela tava falando exatamente o que ela tava falando na ilha. Sim, quando ela tava morrendo. Já tava, já tava vendo a parada acontecer, eu tava vivendo a parada, não sei. Foi um plot twist muito doido. Foi muito foda, velho. Várias frases, né, a gente tem que tomar café um dia. É. É, isso tudo ela falou lá, quando, aí ela falou, kiss me, James, you got it, Blondie. Essa coisa aconteceu enquanto ela estava, ela tava no braço dele, assim, morrendo. Sim. Nossa, lindo de novo. Muito foda. E, sim, coroando, assim, a Juliet esteve fora da sexta temporada, porque ela morreu, né, tal, então ela não apareceu, ela apareceu no último ali, mas, cara, tinha que ter essa cena, assim. Tinha. Muito, muito foda. Assim como a do Charlie e da Clary, pô, eu acho muito massa que eles escolheram aquela cena deles dividindo a pasta de amendoim imaginária com o mar no fundo, assim. cena que representa a, sei lá, a pureza do amor entre eles e eles, sabe, tipo. Aquela cena muito linda. Muito linda. A Kate também fazendo o parto. Nossa, a do parto foi. É. O Loki, cara, lembrando porque ele mexeu o dedo, assim, que é aquela cena que revela que ele era paradítico, né. Sim. E tem a, cara, as cenas também da Kate com o Jack que são muito bonitas, cara. Puxa, cara. Aquela paciência dela. E sabe o que eu sinto naquela cena, sabendo do contexto, óbvio? Eu sinto que aquela cena me passa a ideia que a Kate realmente viveu mais. Sim. Viveu muito, eu acho. É, que ela olha pra ele, assim, com uma lembrança antiga, assim, linda, sabe. Cara, é muito foda, porra. É muito massa. É muito bom. É muito foda. E também, quando, essa cena é assim, eu fico muito emocionado também. E quando o Loki acorda, ele olha pro Jack e dá um sorriso, assim, sabe. Tipo, lembrando, assim, daquelas briguinhas dele, tipo, que nessa situação, pra ele, pô, foi uma coisa que tá acontecendo ali, mas completamente irrelevante, assim, pra aquele momento que ele está despertando por aquilo ali, né, cara. Ah, muito bom, muito bom. E tem a música pra arrebatar tudo, né. A folha sonora. Nossa, é verdade. Nossa, será de vez. Jack no Lee. Pianinho ali. Ai. É, cara. Tudo. O meu voto para o primeiro lugar vai para o último episódio, né, que foi o fechamento de tudo. Não tinha como ser diferente, gente. Eu sei que o último episódio de 16, né, que eu coloquei, foi lindo, maravilhoso. Tiveram outros episódios muito legais, mas o último episódio, pra mim, foi em primeiro lugar, porque além de mostrar tudo, né, todas as explicações, ele foi muito emocionante. Muito emocionante. Arrancou lágrimas, assim, de todo mundo. Até do que é o arrancou lágrimas. Mesmo que ele não tenha demonstrado. Porque foi muito emocionante os reencontros, as explicações do porquê que estamos aqui, porquê que as pessoas são importantes na nossa vida, porquê que a gente deve fazer sempre o bem, a importância de estarmos todos juntos, né. O reencontro do Jack com o pai dele, o pai dele explicando tudo. Um quadro que eu achei muito bonito, um deles, né, nesse episódio, além do Vincent do lado do Jack na hora do Jack morrer. Uma coisa muito bonita também foi o Jack ter visto, né, o avião, que foi a última visão dele. Foi quando ele realmente pôde descansar, que ele viu os amigos indo embora, né. E uma visão muito bonita foi quando o pai do Jack abriu a porta da igreja e apareceu aquela luz muito forte, quando ele, pra mim também, meio que ele se libertou, né. Ele abriu a porta pra ele seguir em frente e pra os outros virem atrás. Mais ou menos essa é a visão que eu tive. Achei lindíssimo todos os reencontros, o reconhecimento do bem, né, que falou, eu não estou digno ainda de estar lá dentro junto com vocês por tudo que eu fiz, mas eu estou no caminho, tipo assim. Então, assim, eu acho que eu tô sendo repetitiva, porque falei tudo isso no último episódio. Mas, pra mim, o último é o primeiro. Não tem aquele, os últimos serão os primeiros? Então, o último episódio, pra mim, virou o primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Em primeiríssimo lugar, o The End, com 112 pontos. Em segundo lugar, Ab Eterno, com 49 pontos. Em terceiro lugar, Across the Sea, com 42 pontos. Em quarto lugar, empatados, The Candidate e Happily Ever After, com 28 pontos. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e conte aí pra gente como é que é seu top 5 dos episódios dessa temporada. Tá bom? E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí. E, se puder, ajudar a gente no Patreon, no Apoia-se, em troca de episódios antecipados. É isso aí. Muito obrigado. Tchau.